Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, já estamos no ar com o Bandeira 2, já estamos no ar nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né Pipoca? Hoje sextou, meu filho, sextou bonito aqui na TV Difusora. Já estamos no ar, bom dia para você meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia para você que acorda cedo e já está com a gente juntos, desde cedinho, acompanhando os primeiros passos aí do dia, os primeiros raios do sol. Bom, vamos, está falando comigo a Maira? Não, né? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Não, está não. Vamos a nossa oração do dia, vamos a nossa oração, vamos rezar um Pai Nosso juntos hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeimos, Senhor, cair em tentação, livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, amém, 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 amém. Tome posse desta oração no começo desta manhã e saiba que Deus é com você, Deus é com você. Não interessa, não importa a aflição que você possa estar passando, não interessa o tamanho do seu problema, o que interessa é a sua fé, é você perseverar na fé, então cuidado, cuidado para as setas do inimigo não lhe combaterem, cuidado, não permita, não permita. Ore a Deus, peça discernimento, peça proteção que Ele é contigo e quem dá a palavra final é Ele, é Ele, tá? Que Deus nos abençoe no começo desta manhã. Vamos começar o Bandeira 2? Começar o Bandeira 2 desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. E olha, no programa de hoje, você vai ver, ossada humana é encontrada no Geniparana, aqui em Ribamar, aqui na região metropolitana. Daqui a pouco você vai ter a reportagem para a gente entender o caso. E ainda, gráfica em timon é arrombada e câmeras flagram ação criminosa. Daqui a pouco você vai acompanhar, inclusive tudo registrado aí, tudo mostrado, e a gente traz para você aqui no Bandeira 2. Vamos girar com os nossos repórteres e apresentadores do Bandeira 2? Vamos aqui, Bial Mendes, Paulo Negrão e Mano Santos trazendo para a gente as quentes da noite passada e já da madrugada de hoje. Eu começo com Caxias, Mano Santos, bom dia. Muito bem, Júnior, bom dia, Júnior. Aliás, eu vou te saudar do estilo do Catar, Marihalva, que significa bom dia lá. Como é que é, meu amigo? Bom dia, Júnior, bom dia, Negrão, bom dia, Bial. Olha, aqui, infelizmente, mais uma vítima de violência no trânsito. Uma jovem de 18 anos morreu numa colisão envolvendo duas motocicletas. Eu volto daqui a pouco com essas informações. Você foi escalado para catar, não? Ei, mano. Não, não vou catar ninguém. Não? Você não foi escalado para catar um feijãozinho, não? De buiar um feijão, um milho, hein? Não, 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 não. A galera que foi convocada para catar. Você está vendo aí a saudação dele, ou Paulo Negrão? Como é que é a saudação, mano? Saúde, Negrão, lá, Imperatriz. Marihalva. Marihalva? Marihalva? Paulo Negrão, bom dia. Muito bem, bom dia, Júnior. Bom dia ao nosso Mano Santos, obviamente, aos nossos telespectadores. Olha aí, quem não é todo mundo que tem o Mano Santo. Os nossos telespectadores têm. Ô, Júnior, a gente destaca aqui as informações Imperatriz. Ontem nós tivemos o caso de um acidente registrado, mais um acidente registrado, aqui na Avenida Pedro Neiva, que é a estadual que liga Imperatriz a João Lisboa. E tivemos mais um óbito em razão desse acidente. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes para você e para o nosso público. Infelizmente, uma jovem de 35 anos perdeu a vida. Vamos destacar também que um homem suspeito de agressão à companheira e de mantê-la em cárcere privado, foi conduzido ontem lá do bairro Vila Redenção e apresentado no plantão central no finalzinho da tarde. Então, esses são alguns destaques. Já, já a gente tem uns detalhes. Muito bem. Obrigado, Negrão. Bial Mendes e as ocorrências da região metropolitana de São Luís. Bom dia, Bial. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mano. Aqui o que não falta é golpe naquele site de compra e troca. Mas é toda hora tem chegado gente registrando o boletim de ocorrência nos plantões, principalmente do Quatrac e lá da cidade operária. É aquela velha história, Júnior. O cidadão vê lá um anúncio, quer realizar a compra, negocia com o terceiro e, na verdade, ele não está negociando com o verdadeiro, a pessoa que é o dono do produto. Pelo menos é o que se entende até agora. E aí ele faz o pique, se deposta o dinheiro, cai na conta do terceiro. É golpe por cima de golpe. Daqui a pouco eu volto e trago os detalhes aqui no Bandeira 2. Muito obrigado ao nosso companheiro Bial Mendes. Obrigado aos nossos parceiros. Daqui a pouquinho cada um traz, respectivamente, as reportagens da sua localidade, não é? Olha, você vai ver ainda aqui no Bandeira 2, Polícia Civil do Maranhão e de Goiânia, lá no estado do Goiás. Uma ação aí que resultou na prisão de um indivíduo de alta periculosidade. Foragido do estado do Maranhão, daqui do Maranhão, pelo crime de homicídio que pesa aí nas costas dele, viu? Além de homicídio, ainda tem outro, que é o porto ilegal de arma de fogo, né? Ah, essa não se aquieta não é? Tráfico de droga também. Tráfico de droga. Já, já você vai entender a reportagem aqui, completa, na nossa edição do Bandeira 2. E olha, a Polícia Federal realiza operação contra fraudes em recursos ao combate da Covid-19, em Pedreiras, no interior do estado. É a polícia aí no calço de quem supostamente, né? De acordo as informações policiais, possa ter envolvido aí com desvio de recursos. E ainda tem a sua participação aqui com a gente. Já estamos no ar com o Bandeira 2 de hoje. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Hora certa, Pipoquinha. Seis horas e sete minutos. Cadê o Galo cantando, Pipoca? Eu não ouvi o Galo. Cantou já? Cantou hoje? Cantou não, cantou? Ah, tá aí. Ele não bota... Não bota milho, aí não tem como... Não tem como descantar, né? Não tem. Você gostou da minha fitinha hoje, ó? A minha fitinha aqui em alusão ao novembro azul, né? Fitinha em alusão ao novembro azul. Eu tô de azul aqui. Fazendo a alusão ao novembro azul. Atenção, homens. É verdade. Toda essa palavra que tu falou. Atenção, homens. Cuidado. Faça o exame. Você já fez seu exame, ô Pipoca? Ainda não fez. Precisa fazer o exame, né? Pra que possa se prevenir. Saúde é prevenção, sobretudo. Prevenção. É verdade. Traz pra cá, Leandro. Esse bicho aqui em cima de mim hoje tá pesado. Justiça decretou a prisão da mãe da bebê de dois meses morta com sinais de violência lá em São Mateus. Acompanhe na reportagem do João Pedro, acompanhe na reportagem do João Pedro, agora na tela do Bandeira 2. E a mãe da bebê de apenas dois meses de vida que teve a vida tirada de forma covarde, segundo a própria mãe. E também os exames médicos, essa criança que morreu vítima de violência física e violência sexual, registrado na última segunda-feira no bairro Vila Nova 3, aqui em São Mateus. A justiça, a partir do momento do depoimento da mãe, que foi presa no mesmo dia, a justiça decretou a prisão da mesma e ontem a polícia civil aqui da delegacia de São Mateus realizou este incumprimento em desfavor de Nayara da Conceição Monteiro, de apenas 23 anos de idade. Saiu também, através da justiça, o mandado judicial de prisão preventiva de Manuel Romerito de Oliveira, que seria o pai da criança e o principal suspeito deste crime. A polícia agora conta tão somente com a ajuda da população para poder identificar e prender o principal suspeito e também mencionado pela própria mãe por ter tirado a vida da própria filha de dois meses de vida. Esta criança iria completar, na verdade, três meses de vida, agora no próximo dia 22. Mas que, por este crime bárbaro que abalou tão somente a cidade e o estado do Maranhão, esta criança não teve a sorte. Toda a cidade de São Mateus e a região está mobilizada em relação a este assunto preocupante, sobre a localização do principal suspeito, que agora, de forma oficial, a justiça o considera como foragido. Nayara da Conceição foi entregue na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal para a autoridade competente, aonde se encontra, neste momento, à disposição da justiça. Aí veja como é que é a atualização aqui no jornalismo, né? A gente fez, nossa equipe fez a matéria, a gente exibiu aqui a reportagem e o pai da criança, que seria aí o suposto suspeito do crime, já foi preso. E quem tem pra gente os detalhes ao vivo é o repórter Bial Mendes. Como é que foi a prisão dele, Bial? Pois é, Júnior, a prisão dele foi na zona rural do município de São Luís Gonzaga, ali próximo da cidade de Bacabal. Foi em um povoado que a polícia conseguiu localizar o Manuel Romerito, que tem sido chamado de Romerito Faro. O Manuel estava por lá, portanto, e os policiais conseguiram identificar e receberam a informação. A justiça aqui do estado já havia expedido o mandado de prisão preventiva contra Romerito. Segundo a polícia, ele é o responsável pelas agressões que causaram o afundamento do crânio, da fratura do pescoço e diversos hematomas na própria filha, inclusive o abuso sexual. Essas imagens que você acompanha agora é exatamente do momento da prisão do Romerito. É o momento que ele foi levado, inclusive, para o hospital da cidade para fazer o exame de corpo de delito. A comunidade dos moradores cercaram lá o hospital, o posto de atendimento médico e todo mundo queria alcançar Romerito, que foi salvo aí, foi levado pela polícia militar e depois encaminhado para uma delegacia lá do município de Bacabal. A esposa de Romerito, como nós informamos anteriormente, ela foi presa no início da noite de quarta-feira na Iara da Conceição Monteiro, de 23 anos. Foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Estado. O caso segue a investigação, pois a mãe é suspeita no envolvimento do crime. A criança foi morta na última segunda-feira, dia 14, e a Polícia Civil só foi informada do caso após o Conselho Tutelar receber denúncias de que a criança estava sendo velada em casa, com as portas fechadas, sem que o pai deixasse ninguém entrar no local. Quando os conselheiros chegaram na casa, o carro da funerária já havia saído com o corpo para o enterro. No entanto, a equipe conseguiu impedir o sepultamento e encaminhou o corpo da vítima para um hospital da região, ao que foi realizado o exame cadavérico. O exame constatou que a bebê estava com a cabeça, a vértebra e a face quebradas, além de possuir hematomas nas costas, e o exame de conjunção carnal também detectou que a criança havia sofrido violência sexual. Tem, portanto, imagens do momento em que o Manuel Romerito era levado para o hospital para fazer o exame de corpo de delito, e aí a comunidade, a população, os moradores lá de São Luís Gonzaga cercaram o hospital. Logo em seguida, ele foi encaminhado para o município, para a cidade de Bacabal. Volto com você no estúdio, Júnior. Deus do céu, é cada coisa horrorosa, é cada coisa sinistra. Obrigado pelas informações, Bial, obrigado. Olha, se você está sem plano de saúde ou não aguenta mais pagar esses planos absurdamente caros, a dica para você é a Doutor Home BR, porque com a Doutor Home BR você não precisa mais, por exemplo, depender do SUS, não é? Você não precisa encarar essas filas longas em hospitais. Doutor Home BR, Doutor Home BR. Se você apontar a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, você vai conhecer um pouco mais da Doutor Home BR. Ou, se você preferir, pode mandar direto logo no WhatsApp, 984-84-9090, a Doutor Home BR tem um clube de desconto que pode chegar até 80% em procedimento, em medicamento e muito mais. Doutor Home BR, não esqueça esse nome, que pode garantir a qualidade de vida para você e para toda a sua família, tá? Preços que você pode pagar com médicos disponíveis 24 horas, ambulância para situação de urgência e emergência, Doutor Home BR, Doutor Home BR, vale a pena você conhecer porque você vai conversar com o médico. Funciona da seguinte forma, você baixa o aplicativo da Doutor Home no seu smartphone, no seu aparelho celular, você faz lá um cadastro, um pré-cadastro rapidamente, né? A partir disso, você já contacta o médico ali mesmo, através do ícone de atendimento. Você chama o médico, o médico fala com você cara a cara ali através da tela do celular. É muito legal. Se for preciso, claro, tiver necessidade, ele já envia para você ali uma requisição de exame, uma receita médica ou até um atestado médico, se for o caso. Doutor Home BR é saúde que cabe no bolso! Jovem de 18 anos perde a vida em acidente de trânsito, isso em Aldeias Altas, lá na região dos Cocais. Mano Santos traz para a gente de Caxias as informações. Muito bem, Júnior, esse acidente aconteceu ontem na cidade de Aldeias Altas, uma jovem de 18 anos, identificada como Cleirene Ferreira, ela pilotava a moto, na verdade ela estava indo deixar uma colega na escola, na volta para casa, uma colisão com outra motocicleta que era conduzida por um menor de idade, aliás, eram dois menores de idade, um pilotando e outro na garupa, e nessa colisão a Cleirene acabou recebendo uma forte pancada, foi conduzida à unidade hospitalar aqui em Caxias, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito. A gente conversou com o auxiliar de perícia da Polícia Civil, o Kilsson Araújo, que dá detalhes sobre esse acidente. A vítima pilotava uma motocicleta para deixar uma colega na escola, quando de repente surgiu dois elementos de uma motocicleta, possivelmente menores de idade, e colidiu lateralmente com ela, após o acidente todos caíram, ela já tinha deixado a amiga no colégio quando retornava para casa. O fato aconteceu na avenida Alderico Machado, lá no centro de aldeias altas, e quando retornava aconteceu essa colisão transversal. Ambos, todos caíram, eles levantaram, pegaram a moto e evadiram-se, e ela foi trazida a expressa para cá, para Caxias, para o hospital geral, mas infelizmente ela da entrada já entrou em óbito, em decorrência do trauma que sofreu. Muito bem, os dois adolescentes sofreram apenas pequenas escoriações, foram atendidos e agora vão dar explicação na delegacia. Júnior. Obrigado, Mano, pelas informações. Mano, já que você falou em Catar, deixa eu fazer uma pergunta para você que você é entendido de futebol. Quem são aí os três prováveis campeões, prováveis, né, da Copa do Mundo? Eu não digo prováveis campeões, mas favoritos, no meu ponto de vista, Brasil, Argentina e Inglaterra. Estão colocando a França, mas a França está em sete jogadores. Pogba, Mbappé, Kipembe, todos eles estão contundidos e não vão perder mais dois essa semana. Então, Brasil, Argentina e Inglaterra são os favoritos. E a Alemanha, você deixou a Alemanha fora dessa aí? A Alemanha quase não vence a Oman pelo placar de 1x0 num jogo muito ruim. É verdade, e tem desfalque também. Obrigado ao querido Mano Santos, sabe tudo de futebol, você está sabendo aí, né? Bate uma bola com a gente aqui no futebol, mano. Obrigado, mano. Você está vendo aí a expertise dele, Negrão, ele conhece tudo de futebol. Ele debate com a gente aqui o Campeonato Maranhense, a Copa do Brasil, o Brasileirão Série A, B e C. Agora já está citando nomes e tal lá no Catar e que a Alemanha não conseguiu vencer, aliás, vencer o Oman por 1x0. Sabe tudo, sabe tudo. É verdade, gente. O Mano é um homem antenado, né? Sobretudo, acompanha as notícias e trabalha com isso. Ele mantém essa paixão pelo esporte. Então ele apontou e estou, e eu até concordo com ele aí, com essa lista da Brasil, Argentina e também a França. Você destacou a Alemanha, mas eu também vou com o Mano, se eu não pedir, mas eu estou adiantando aqui a minha opinião. Olha, são 6 horas e 18 minutos, 6 horas e 18 minutos. Júnior, ontem à noite nós tivemos o caso registrado de mais um acidente aqui na Avenida Pedro Neiva de Santana. A MA, um dos dois que liga Imperatriz, a Jonesbo e a outros municípios como Amarante, Buritirana, Senador La Roca. Tem sido o palco de muitas mortes. No final de semana que passou, nós registramos aqui um caso de duas vítimas também ali na Pedro Neiva. Então a situação tem se agravado, né? E ontem, duas motos, aliás, duas mulheres seguiam em uma moto sentido ali, rotatória, sentido João Lisboa. Esse é o momento que a equipe do Bandeira 2 esteve no local, trânsito parado. O pneu da moto estourou, né? Pelo menos é o que disseram lá. A condutora teria perdido o controle, a garupa caiu. Uma outra moto bateu na traseira desta moto, provavelmente acertando também a vítima. E aí as pessoas já foram parando para prestar os primeiros socorros. Então, SAMU foi chamada, a polícia militar foi chamada e o resultado é que a Eliana Sampaio, de 35 anos, uma imperatrizense que atualmente estava morando, trabalhando no estado do Pará, mas voltou essa semana para passear, estava de férias aqui na cidade, acabou perdendo a vida. Tá aí a Eliana Sampaio, de 35 anos, é mais uma vítima, né? Mais uma pessoa que perde a vida ali na Pedro Neiva. Não tem semáforo, não tem redutores de velocidade, não tem radar, não tem nada. Então, as pessoas acabam se expondo numa via. No caso ali, o perímetro é urbano, mas em caso outros que já citamos, já no período intermunicipal ali entre Imperatriz e João Lisboa e a situação. Então, lamentavelmente, essa é a jovem Eliana que perdeu o acidente. A outra vítima, a Raquel, que conduzia a moto, foi socorrida também, mas ela não apresentava fratura e nem gravidade. Apenas no caso aqui, a Eliana, que teve traumatismo no local, segundo os socorristas do SAMU nos informaram. A outra ocorrência que a gente destacou, ainda pouco no começo do programa, foi a prisão de um homem que se deu ontem no bairro da Vila Redenção, Vila Lobão, e ele mantém um relacionamento com uma jovem. Essa jovem, segundo a mãe dela, denunciou, estava sendo mantida em cárcere privado, agredida fisicamente, inclusive teria feridas que já estavam cicatrizando. E ontem, um vacilo, quando ele teria saído para comprar pão, ela acabou fugindo, pedindo apoio, e a mãe acionou a polícia e ambos foram para a delegacia. Esse é um caso que precisa ser investigado mais a fundo, mas enfim, são essas as ocorrências. Já já, às 6h30, eu tenho, além dessas aí, Júnior, outros detalhes aqui para a região Tocantina. Um abraço a você, são 6h21 agora. Muito bem, muito bem. Paulo Negrão, Paulo Negrão ao vivo de Imperatriz com as ocorrências da região Tocantina. Olha, deixa eu falar para você que pretende entrar o ano novo, que já está aí batendo a porta, 2023, de uma motocicleta zero quilômetro. Você andando já é numa moto nova. Pois é, é uma promoção que a Fran, a minha amiga Fran, da Fran Joyce, está trazendo para você. Então, não perca a oportunidade, não. Fran Joyce está dando para você a chance de você ganhar uma moto bis zero quilômetro. Veja que moto bonita. Zero quilômetro. Zero quilômetro. Como é que eu participo, Júnior? É muito fácil. Compras a partir de R$ 300, você já está concorrendo. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Então, comprou a partir de R$ 300, já está concorrendo, tá? Além disso, a Fran é a marca que mais cresce em todo o Norte e Nordeste. Está avançando aí o Brasil com peças maravilhosas, peças confeccionadas com capricho, para que você possa revender e o seu cliente ficar satisfeito. Porque com a Fran você tem a possibilidade de lucrar, de faturar até 300%. Então, não perca a oportunidade, não. A Fran Joyce tem folheados, prata 925, óculos, relógios e toda semana chega novidade lá na Fran. Toda semana você pode acompanhar através do Instagram aí, ó. Fran Joyce Oficial, porque tem novidade toda semana. Fran Joyce com suporte garantido para você, para o seu cliente, para que você otimize também as vendas, né? E não tenha trabalho. Facilidade na entrega, inovação, credibilidade. Fran Joias. O endereço aqui em São Luís é Rua do Passeio. E no Tropical Shopping Center, ali na Pracinha do Sol, do Tropical. WhatsApp, se você fazer o seu cadastro, é o 982-46-3329. Fran Joias, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Olha, a Polícia Federal fez uma operação contra fraudes. Quando se fala em fraude, lembra o quê? Desvio de recurso, né? Se fala em cacau, né, Pipoca? Em cacau. E sabe de onde seria esse cacau? De onde seria esse cacau do combate à Covid-19? Ainda está rendendo essa história de desvio de recurso que seria para o combate à Covid-19 em municípios aqui do interior do Maranhão. Você crê nisso? Você acredita nisso? A gente tem a reportagem. Você vai acompanhar agora na tela do Bandeira 2. Os mandados de busca e apreensão foram realizados pela Polícia Federal, juntamente com a Controladoria Geral da União. Foram 20 mandados cumpridos em São Luís, Pedreiras, Bacabal, Timon e em Teresina, no Piauí. Ela teve como objetivo desarticular uma associação criminosa composta por ex-servidores públicos do município de Pedreiras e algumas empresas que participaram, foram contratadas por esse município durante o ano de 2020 por meio de processo de dispensa de licitação para compra de insumos para combate à pandemia de Covid-19. Muitos desses insumos a polícia verificou que tinham sido superfaturados pelas empresas, alguns até simulados. Nós não encontramos realmente esses insumos na prefeitura. As investigações começaram em 2020 após a Secretaria de Fazenda do Maranhão enviar um relatório APF que verificou as notas fiscais. A Controladoria Geral da União também recebeu os documentos e percebeu algumas suspeitas. Em pelo menos quatro empresas, a caixa da máscara N95, que na época custava em média R$ 26,00, nessas empresas investigadas, o mesmo item custava R$ 70,00. Para a CGU, um sinal claro de superfaturamento. E aí verificou-se que havia um padrão quando você pegava os preços que foram comparados, uma proporção única entre os preços das diversas empresas que foram consultadas. Esse padrão chamou a atenção também e foi repassado para a polícia para compor a investigação. A Polícia Federal vai iniciar agora uma nova fase dessa operação. É através das mídias eletrônicas e dos documentos que foram apreendidos que a APF pretende chegar às mais pessoas que estão envolvidas nesse crime e que ainda não foram identificadas. Nós vamos aprofundar a investigação, ver se tem mais pessoas envolvidas, verificar o fluxo financeiro dessas empresas, desses servidores e talvez podemos deflagrar uma nova fase da operação, solicitar outras medidas judiciais. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pelos crimes, de fraude à licitação, peculato, sonegação fiscal, lavagem de capitais e associação criminosa. Você viu aí a disparidade nos valores da compra de máscara e de quantos eram pagos por máscara? Rapaz, é muita falta de vergonha na cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Se comprovar todos os fatos, meu Deus do céu. Quantas pessoas não morreram nessa pandemia? E pessoas que continuam morrendo, né? Continuam casos. Eu não sei onde eu vi... Isso é uma vergonha. Eu não sei onde eu vi aqui... Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou acessar aqui rapidamente o Difusora On. Aqui o Difusora On. Eu estou acessando aqui o Difusora On. Mostra para cá, Leandro. Para cá na câmara do voador. Estou acessando aqui o Difusora On, que é o portal de notícia. Olha aí, ó. O Difusora On, tá? Estou acessando aqui o Difusora On, que é o portal de notícia aqui do sistema Difusora. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Você me aguarda aí. Eu vou dar uma olhada aqui, que eu vi essa notícia aqui no Difusora On. Vou pedir para a Mayra procurar. É que fala exatamente do número de casos de Covid-19 e do número de mortes nas últimas 24 horas. Levanta isso aí para mim, Mayra. Está aqui no Difusora On, já já eu trago para você o número de pessoas que morreram nessas últimas 24 horas. E o número de casos. Pois você acredita que as pessoas continuam morrendo, continuam se infectando com a Covid-19? E quem deveria, de fato, cuidar das pessoas, que é de quem a gente espera. E, Mayra, eu só preciso saber quantas pessoas foram infectadas e quantas morreram nas últimas 24 horas. Só essa informação. Para a gente expor aqui, para as pessoas, pelo amor de Deus, ter pelo menos senso. Senso. Porque se eu elejo um gestor, e aqui eu estou falando de uma forma generalizada, se eu elejo um gestor, é para que o gestor cuide de mim, cuide da minha sociedade, da minha família, do meu grupo de amigos, do meu grupo de pessoas, do meu convívio social. Aí você elege o gestor, põe o gestor lá. E isso eu estou falando de gestor, porque é quem conduz lá o recurso público, quem maneja lá o recurso público, gestor e seus secretários, seus colaboradores diretos. E aí a gente vê casos como esse aí, da polícia investigando, desvio de recurso público para combater possíveis mortes como essa, que a gente vai falar já já do número das últimas 24 horas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Está aqui, a Mayra mandou para mim aqui, está aqui, está no Difusora, eu disse para você. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, Ilha de São Luís, 33 casos nas últimas 24 horas foram registrados. Em Imperatriz, 12 casos. Demais regiões do Estado, 102 casos. Foram realizados 1.212.804 testes. Total. Ah, esse é o total geral, né? Suspeitos 548 casos. E descartados 800.724. Está aqui, os números estão aqui. Os números estão aqui, na palma da minha mão. E estão para você, para você. Quando você quer buscar informação, você vai ter a informação. Basta procurar. Agora, procure em fonte séria. Procure no Difusora ON, por exemplo. Tá? BPTura em ação. Apreensão de grande quantidade de caixas de cigarro no povoado. Fleixeiras, no município de Tutoé. Esta operação está em andamento neste exato momento. A gente está falando aqui e a operação está em andamento. São aproximadamente 3 mil caixas de cigarros, cujo valor de mercado, cada caixa aí, entre 1.500 e 1.600 reais. Três caminhões apreendidos e quatro pessoas conduzidas. BPTura desarticulando aí o maior contrabando de cigarro ali na região dos Leixóis. Todo o material e condução dos suspeitos será apresentado lá na Delegacia Regional de Barreirinhas. Lembrando que a operação está em andamento. Tá? A operação não terminou não, está em andamento. E a gente falando aqui e os homens lá trabalhando. Três caminhões, né, Mayra? Três caminhões. E aí cada caixa entre 1.500 e 1.600 reais. Você imagina quanto é esse montante aí, né? Quanto é esse valor. Vamos a Caxias Mano Santos, daqui a pouco, depois do intervalo, com o Bandeira 2. Muito bem, Júnior. Vamos destacar a prisão de uma dupla que fez um arrombamento a um estabelecimento comercial no setor da Coab. Fez esse arrombamento pela manhã. À tarde, a dupla acabou presa. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui do Bandeira 2. Obrigado, Mano. Já já Mano Santos, direto de Caxias e Paulo Negrão, de Imperatriz. Eu volto depois do intervalo comercial. Já que eu volto. De volta, Pipoquinha. São 6 horas e 35 minutos. E, Mayra, nós nos empolgamos aqui, né? Os empolgados. Rapaz, hoje é sexta-feira, Pipoca. Sextou. É, o assunto rendia. Tanto da Covid quanto do contrabando. É isso mesmo. Rapaz, depois que quebraram meu banquinho. Ei, 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 Marquinhos. Não recuperaram o banco? Vou ter que solicitar aqui um banquinho, rapaz. Eu tinha um banquinho aqui. Levaram meu banco. Ah, não. Quebraram o banco, né? Meu banquinho da sexta. Era o banquinho que eu sentava aqui toda sexta. Ó o banquinho, ó. Babau. Babau. É raro, meu banco. É raro, meu banco. Bota, babau. Rapaz, é impressão minha. Eu tô me observando hoje com a pança um pouco maior aí. Rapaz, eu tava até... Eu tava até emagrecendo, mas agora quando eu fiquei aqui de perfil, eu vi que a bicha tá, ó. Não é? Isso é só de passar mal. Traz pra cá, Leandro. Ó, câmera do voador. Policiais civis do Maranhão e do estado de Goiás. Uma ação aí, conjunta. Eventual prisão do indivíduo de alta periculosidade. Fora agida aqui do estado do Maranhão. Aqui, fugiu daqui. Pés aí nas costas desse cara. Homicídio. Porte legal de arma de fogo. Tráfico de droga, tá bom pra você? A reportagem é do meu parceiro amigo Eduardo Gomes, na tela do Bandeira 2. Essa prisão é fruto de uma ação realizada em conjunto com as polícias civis aqui do Maranhão e também de Aparecida de Goiânia, que resultou na prisão de um homem aí que é suspeito de ter cometido um crime de homicídio. Exatamente. Ele já estava foragido aqui do estado do Maranhão há alguns anos e ele foi localizado lá em Aparecida do Goiânia pela Polícia Militar de Goiás. Eles foram fazer uma abordagem numa residência, né? Esse indivíduo já era suspeita de tráfico de drogas também. Eles fizeram uma abordagem na residência, encontraram drogas, aproximadamente aí um quilo de maconha na residência. E aí foram checar a documentação dele, ele apresentou um documento falso para a Polícia Militar lá de Goiás. Aí eles entraram em contato conosco aqui pedindo apoio, sabia que ele era do Maranhão. E aí nossa equipe de investigação realizou levantamentos e conseguiu identificar o nome correto dele e fez a consulta nos sistemas da Secretaria de Segurança Pública e verificou que pesava contra ele dois mandados de prisão, um por homicídio e o outro por porte ilegal de arma de fogo. Essas ações são muito importantes, essa ação conjunta da polícia, né? Como é que vocês fazem esse trabalho de parceria também, essas ações interestaduais? Nós sempre temos contato com um colega de outros estados. Na verdade, no Brasil inteiro nós temos contato aqui na SEIC. E nós sempre somos demandados por ser uma referência aqui no estado do Maranhão. O pessoal sabe que nós temos muitas informações. Então os colegas de outros estados sempre demandam a gente. E nós também demandando eles e vamos criando essa parceria. E conseguimos essa troca de informações com rapidez, com a velocidade desejada para conseguir dar cumprimento a esse mandado de prisão e identificar criminosos que estão em outros estados. Agora em relação a esse homem que foi preso lá em Aparecida de Goiânia, ele vai ser encaminhado aqui para o Maranhão, né? O que vai acontecer com ele? Isso aí vai ficar a cargo da justiça, de solicitar essa remoção dele. para ele poder responder pelos crimes que ele já responde aqui. Por homicídio e por porte ilegal de arma de fogo. Isso aí é o Poder Judiciário que vai decidir. Porque ele também tem questões criminais para resolver lá em Goiás também. Pagar pelos crimes que ele cometeu lá também. Seria aí um criminoso interestadual, né? Segundo o delegado, com delitos praticados tanto no Maranhão quanto no estado de Goiás. Criminoso interestadual, interestadual. Vai responder, vai responder pelos crimes. Agora você está vendo aí o destaque do delegado, em que a ação se torna muito mais prática, muito mais fácil, quando existe essa comunhão de dados, não é? Essa parceria, essas informações trocadas entre as polícias dos estados. Muito importante isso, muito bem frisado pelo delegado, porque você tem aí uma união contra o crime. Você tem, literalmente, a união contra o crime, não é? E eu digo e prego aqui todos os dias que a gente só avança nos nossos propósitos se a gente estiver juntos. Porque sozinho a gente não faz nada. Nada. Nothing. Nada. Na dica de nada. Não, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sozinho. Neca de pitiliriba. Você quer avançar? Você precisa de mim, assim como eu preciso de você. Nós juntos avançamos. Nós juntos caminhamos. Tá? Veja o exemplo, o exemplo de Cristo quando uniu os doze apóstolos. Pra caminhar juntos. Olha o índice de Jesus no seu ministério aqui. Pra que você alcance outras pessoas. Ou seja, juntos. Tá? Parabéns às polícias. Parabéns. Tanto a daqui do Maranhão, quanto a do estado de Goiás. Lá de Aparecida de Goiás, né? Muito obrigado pela presteza aí do delegado em fornecer as informações pra gente. Olha, e a principal gráfica de Timon, que fica lá na Avenida Terezina, foi arrombada na madrugada de ontem. O arrombamento aconteceu por volta das quatro horas da madruga. Um cara lá com máscara, com máscara, tá aí na imagem, todo de máscara, de boné, de luva, de luva. Ele conseguiu entrar lá na gráfica, vasculhou lá o escritório da gráfica toda, procurando dinheiro. Mexeu em gaveta, arrebentou o cofre. Cofre lá que a gráfica utiliza pra guardar documento e tudo, ele mexeu em tudo lá. Mas, pra infelicidade dele, a informação que a gente teve aqui é que a gráfica não guarda dinheiro lá. A gráfica tinha tudo. A gráfica tinha tudo. Tinha papel, tinha documento, tinha... Mais dinheiro, nada. 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 Voltou liso. Entrou liso e voltou liso. Não achou nada, sem ninguém. Sem ninguém. É mole o negócio desse? É mole. O cara arrebentou a gráfica, vasculhou, fez um pandemônio dentro do estabelecimento alheio. Tá aí, ó. Acho é pouco. Mas não levou nada. Se ele queria tomar uma birita nessa sexta-feira com o dinheiro da gráfica, ele dançou. Dançou. Porque não teve dinheiro, não. Ó, se eu falar pra você da solução pros seus problemas, você que financiou um carro ou uma moto, ou até um caminhão, Iago Brandão tem a solução. É isso aí, gente. Vamos falar aqui da solução financeira. Sexta-feira é dia de notícia boa, é dia de só coisa boa, né? Então, a coisa boa, a coisa melhor que tem pra acontecer aí é você se livrar de vez dessas dívidas, né? Às vezes você tá pagando uma dívida com um valor muito alto e você não tá nem sabendo. São os chamados valores abusivos, né? Juros abusivos. Então, você tem o financiamento de um carro, tá com a parcela atrasada ou só quer fazer a quitação pra se livrar de uma vez, nós da solução financeira podemos negociar sua dívida e conseguir um desconto de até 70%. É isso mesmo. Como foi o que aconteceu com o Sebastião, que é o nosso caso de sucesso de hoje? Vamos ver a economia dele. Meu nome é Sebastião de Souza Neto, sou um caminhoneiro, 78 anos. Eu conheci por através do Ratinho. Financiei uma Montana e daí eu vim aqui pra ver o que eu podia fazer. Eu tava pagando três carros, não tava pagando um. E eles falaram pra mim que era pra mim deixar na mão deles que eles iam resolver o problema. Agora sim, agora eu tô livre, né? Tô livre e graças a Deus meu nome tá limpo de novo. Quem precisar, procure ela. Se vê que tá pagando juros abusivos, procura a solução financeira. Tá vendo aí o Sebastião? Uma dívida de 10 mil foi quitada por apenas 3 mil reais, 70% de desconto. São mais de seis anos no ramo, a solução financeira aí já atendeu mais de 50 mil pessoas. E esse desconto, que pode chegar até 70%, ele é garantido em contrato. Pode confiar. 991-67-6708, análise gratuita. Manda uma mensagem agora. Os nossos analistas estão prontos pra te atender com essa análise aí totalmente gratuita pra você. 991-67-6708, solução financeira maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Tchau, gente. Bom fim de semana. É isso, nosso parceiro. Bom final de semana, querido. Deus abençoe você. Iago Brandão, nosso parceiro aqui na TV Difusora. Já, já, às 11 da manhã, você vê o Iaguinho aí. É meu filho número 3, Iago. Parafraseando aqui o nosso grande mestre Silvio Santos, né? Que tem os números dos filhos. Esse é o meu filho número 3. Iago, 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 meu Iago Albuquerque. Aqui é o Iago Brandão. Ó. Preso suspeito de matar a ex-mulher na frente das filhas menores de idade. Que coisa absurda. Deixa eu trazer o Bial. Deixa eu trazer o Bial. Que vai falar pra gente aqui sobre esse caso. Vai dizer aqui pra gente que caso foi esse. Bial. Foi isso, Bial. Conta pra gente. É mais uma prisão, viu, Joane? Tivemos a prisão lá de São Mateus, do pai e da mãe. E agora a polícia conseguiu localizar Moisés da Silva Barroso, de 32 anos de idade. Ele é acusado de matar aí a ex-companheira, a Bruna Sueli Oliveira, que tinha 25 anos. E ela foi morta na cidade de Mirador, no interior do estado do Maranhão, a golpes de faca. O crime aconteceu na noite do dia 10 de novembro, quando a vítima foi morta na frente das duas filhas menores de idade. Moisés da Silva foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio. Segundo a polícia, ele estava preso por descumprir uma medida protetiva em favor da vítima. E quatro dias após sair da prisão, matou a ex-companheira. De acordo com informações policiais, o casal estava junto há cerca de oito anos e tinha uma relação conturbada, havendo muitas brigas e agressões. Diante das constantes ações de violência doméstica sofrida por Bruna, ela se separou do companheiro. Inconformado com a separação, o homem passou a ameaçar a ex-mulher. Por causa das ameaças, Bruna conseguiu na justiça uma medida protetiva contra Moisés. Mas o homem descumpriu a decisão judicial e acabou ficando preso por quatro dias. Depois desse período, que ele foi preso por quatro dias, foi que ele saiu e tirou a vida de Bruna. De acordo com parentes da vítima, Moisés, ainda na prisão, dizia que quando saísse, mataria a ex-companheira. O suspeito foi posto em liberdade no dia 6 de novembro e na noite do dia 10, ele foi até a casa de Bruna Miranda e acabou atacando a mulher na porta da residência. A mulher foi morta com diversas facadas e também pauladas na frente das duas filhas menores de idade. Uma de cinco e outra de seis anos, que era fruto do relacionamento dela com Moisés. Após o crime, ele acabou fugindo, mas a polícia agora localizou e comunica, portanto, informa a prisão de Moisés, que está à disposição da justiça. Júnior. Muito obrigado pelas informações, meu caro amigo, parceiro Bial Mendes. Olha, você sabe qual é a loja que dá um show? Um show de economia, um show de preço baixo, um show de produto legal, marcas famosas. Tudo você encontra na show de bebê coab. Precisou fazer um enxoval para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho? Show de bebê coab. Ali na vinda da Gerônimo de Albuquerque, ao lado do mercado da coab. Dona Kate Almeida foi lá e traz para a gente as informações. A maternidade é algo divino, e disso eu entendo. E é por isso que eu estou aqui nessa loja, que é show. Show de bebê coab. Um verdadeiro show no atendimento, produtos e marcas. Aqui o show também é no preço e na forma de pagamento. Aqui na loja Show de Bebê Coab, você encontra da chupeta ao quartinho do seu bebê, todo montado. Tudo isso porque nós, mamães, e os nossos bebês merecemos. Merecemos um verdadeiro show de bebê coab. Show de Bebê Coab, Avenida Gerônimo de Albuquerque, ao lado do mercado da coab. Telefones, anote aí, ó, 3253-5265 ou WhatsApp 99621-3720. No Instagram, para você conhecer as ofertas e até visualizar as novidades que chegam lá cotidianamente. Acesse o Instagram e siga a Show de Bebê Coab. Arroba Show de Bebê Coab, tudo junto, Show de Bebê Coab, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Uma ossada foi encontrada. Uma ossada, ossada! Uma ossada humana foi encontrada no bairro do Geniparana, aqui na região metropolitana de São Luís, mais precisamente em Ribamar. O Bial Mendes tem para a gente as informações. Acompanhe. O achado cadavérico foi feito por uma guarnição da Polícia Militar do município de São José de Ribamar, sargento Sena e soldado M. Araújo. De acordo com a informação dos policiais, eles estavam fazendo rondas pela MA-201, a fim de coibir os assaltos à parada de ônibus, quando foram informados por populares que um carroceiro havia encontrado uma ossada humana na região do Matagal, do Pindai e também do Geniparana. Os policiais, portanto, comunicaram ao CIOPs que autorizou a ida deles até o local. Eles acabaram comprovando. Lá foi encontrada a ossada, aparentemente sendo de uma mulher, uma sandália e também uma calça de cor preta. Os policiais, portanto, informaram ao CIOPs que a informação era verídica, que posteriormente acionou o Instituto Médico Legal, o ICRIM, que fez a remoção da ossada para a perícia, para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma ossada humana. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos saber, vamos saber o desenrolado dessa história toda, né? A gente vai acompanhar e trazer para você aí o desenrolado dessa história. Tá? Deixa eu falar para você de saúde. Deixa eu falar para você de saúde e de qualidade. Saúde de qualidade e de preço baixo. Eu estou falando da Nova Clínica, nossa parceira aqui no Bandeira 2. A Nova Clínica tem uma equipe capacitada e excelente para cuidar de você e de toda a sua família. A Nova Clínica tem os médicos dos grandes centros de saúde e conta com o laboratório próprio para lhe atender com precisão, com rapidez, com comodidade, com preço baixo. Conta com o laboratório Novo Lab para atender você. Na Nova Clínica você realiza todos os exames que você pensar em fazer, tudo lá, tudo num só lugar. Ultrassonografia, raio-x, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética para você que pretende fazer, foi solicitado aí pelo seu médico, uma ressonância e no seu caso precisa ser com contraste, não tem contraste por aí na cidade. Lá na Nova Clínica você encontra. Então não perca tempo, agende logo e garanta seu exame. Se você tem uma ideia, são mais de 21 especialidades médicas para melhor atender você na Nova Clínica, nossa parceira aqui no Bandeira 2. A Nova Clínica é a sua clínica popular. Dispomos de mais de 21 especialidades médicas, realizamos tomografia computadorizada, raio-x, mamografia digital, ressonância magnética, ultrassonografias, ecocardiograma e análise dos seus exames laboratoriais, contamos com o laboratório Novo Lab. Então não perca tempo, venha para a Nova Clínica. Unidade Centro, na Rua Rio Branco 401, Centro São Luís. Unidade Maio Bão, Avenida 15, número 52, Centro Comercial Maio Bão. Fone 3232-0549. Dois endereços para melhor atender você. No centro, você já viu aí, na Rio Branco. Eu vou dizer para você mais ou menos onde é. Você vai ali pelo centro, se você for ali pela Deodoro, você entra ali na Rua da Caixa, a Caixa Econômica lá da Deodoro, tá? O telefone de lá é o 32320549. WhatsApp, 999683875. Se você estiver no Maio Bão, fácil. Ali na Rua do Caminho, na Rua do Supermercado Caminho, ao lado da Lotérica, no Centro Comercial lá, Maio Bão. O telefone de lá, anote 32371074 ou WhatsApp, 988703166, Nova Clínica, nossa parceira aqui no Madeira 2. Depois da onda de furtos e roubos de motocicletas em São Mateus, chegou a vez das bicicletas entrarem na onda dos criminosos. Os caras estão pegando a armagrela, as bikes. Câmeras registraram mais um roubo de uma bike. Acompanhe na reportagem. E as ações de criminosos aqui pela cidade de São Mateus não param. Agora os elementos, eles estão com um alvo principal, que são bicicletas. Olha só essas imagens de câmera de segurança de uma rua aqui do centro da cidade. Ali estão algumas bicicletas na porta de um estabelecimento comercial. E aí um elemento, ele chega passando ali, já olhando facilmente o alvo, ele toma a atitude de pegar a bicicleta e sair. As imagens circulam pelas redes sociais do município para identificar este elemento, que pegou esta bicicleta. Já um pouco depois, essas câmeras já aí não registraram, mas nós temos um registro, um elemento, ele pegou a bicicleta, segundo as informações, pegou uma bicicleta de um dos trabalhadores de uma loja aqui no centro da cidade e deixou outra. Olha só esse vídeo aí. Essa bicicleta foi deixada aqui em frente ao estabelecimento do Mundo Pet. Foi levada a do funcionário que trabalha aqui. Eles deixaram essa bicicleta e levaram a do funcionário que trabalha aqui. Pois é, esses tipos de ações aqui têm sido comuns na cidade de São Mateus. As bicicletas. Olha só você que tem bicicleta, tome cuidado, preste atenção aonde você deixa. E tranque, tá? Ah, mas já temos registro, inclusive, de alimentos que levam a bicicleta no ombro, mesmo trancada. O jeito mesmo é você redobrar a sua atenção. Voltamos para os nossos estudos. Mas o cara, tu viu aí a ação do cara? O cara foi numa magrela lá numa bike, deixou e pegou outra. Deixou a bicicleta lá e pegou a outra. Certamente ele viu e achou lá que tivesse um valor maior a outra, né? A moça mais bonita, pegou a outra e deixou a velha lá. Tipamente, cada coisa, eu vou dizer uma coisa, né? Olha, já em Bacabá, o homem não teve a mesma sorte e acabou sendo preso em flagrante por furtar uma bike. Deixa eu ver, vamos acompanhar. Você tá acompanhando aí nas imagens? Esse cidadão aqui acabou sendo agarrado aqui por populares? De acordo com as informações, ele tava levando a bicicleta aqui dessa senhora. E a senhora, como é o nome da senhora? Nelci Casar Nova da Silva. A senhora foi na clínica, foi isso? Foi, eu encostei na clínica do Dr. Ribeiro, tranquei a bicicleta, aí fui procurar o preso de uns exames. Quando eu voltei, a minha bicicleta não tava mais. Aí eu saí correndo e procurando pro pessoal. Aí eles me informaram que vieram pra cá. Aí meu amigo ali, encontrei um amigo meu ali, mandou eu vir montar na bicicleta e nós encontramos ele bem aqui. Só conhece ele aí, não? Não, não conheço. Olha aí, dona Nelci conversou aqui com a gente. Tá aqui o indivíduo que ia levando a bicicleta da dona Nelci. Rapaz, levanta o rosto aí, não esconde não. E aí, o que é que tu tem a dizer sobre essa situação aí? Tem a dizer que eu errei e pronto. Tu errou? Foi. E ia fazer o que com essa bicicleta aí? Era pra mim lá onde eu moro. Onde é que tu mora? Lá depois do Peratiniga. Depois do Peratiniga tu ia de bicicleta? Rapaz, pois tu tá quase um atleta, viu? Aqui a equipe da Polícia Militar chegando nesse momento. Vai fazer a apresentação dele lá na 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabau. O vagabundo ia levando a bicicleta aqui da senhora, rapaz. E ia dando aqui o prejuízo aqui pra senhora. Agora ele vai ser apresentado lá na cela da delegacia. E aqui tá a bicicleta, viu? A bicicleta, olha aí a bicicleta aqui dessa senhora, que quase foi levada. Sargento Marques, pai, em plena luz do dia, Didi, o caba desse aí roubando, senhor? Rapaz, o bicho tava trancado, né? Trancado, o bicho é mala, viu? Eu ia levar assim mesmo. Rapaz, o bicho é mala, viu? Se o senhor tivesse perdido a chave do cadeado pra destrancar, dava trabalho. Dava trabalho, muito trabalho, viu? É mala, rapaz. Tá isso. Vai ser apresentado o indivíduo aqui, lá na delegacia. A nossa equipe trazendo aqui todas as informações pra o nosso telespectador. Cara de pau, cara, né? Não, eu errei, eu errei. Eu errei. Hã? Como é que ele fala aí? Eu errei. Rapaz, é só muita chibata mesmo, né? Ó, faltam poucos dias pra Copa e pra Black Week Potiguar. Mas o aquecimento de ofertas com as figurinhas mais desejadas pra sua casa já começou. Segura só a escalação. Algumas das ofertas. Piso 45 por 45, tipo A, R$ 26,90. Massa corrida, 25 quilos. Da Hidracor, R$ 39,90. Travesseira agarradinha. Aquele agarradinha. Olha o precinho aí. R$ 69,90. Parafusadeira da Vonder. R$ 199,90. Essa parafusadeira tá barata, hein? Tá barata. Além dessas ofertas, tem muito mais pra você. Visite a Potiguar ou acesse a loja online. www.apotiguar.com.br Você pode, inclusive, parcelar tudo em 10 vezes sem juros, tá? Ou comprar pelo WhatsApp. Anote o WhatsApp. 2108-9999. Na Potiguar, você leva o melhor pra sua casa. Parcela tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. E ainda recebe no conforto do celular. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então é isso. E esse é apenas o esquenta da Black Week. Só é o esquenta. Black Week Potiguar. Ainda tem muita promoção pra entrar em jogo pra você. Basta você acompanhar, tá? Aproveite agora que essas ofertas estão batendo um bolão. E leve logo o que você precisa pra casa. Pra garantir, por exemplo, a comodidade sua e da sua família. Dos seus amigos pra assistir os jogos da Copa. Que já vão começar agora domingo. Tá certo? Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Vou rapidamente ao intervalo comercial. É rapidinho. Vou só beber uma água e volto já já ao vivão na sua televisão. Já que eu volto. E eu tentei, eu tentei. E sexta-feira sua linda vem em mim que já cheguei. Eu tentei, eu tentei. E sexta-feira sua linda vem em mim que já cheguei. Eu tentei, eu tentei. E sexta-feira sua linda vem em mim que já cheguei. Eu tentei. Olha aí, ó. Eu tentei. Sexta-feira sua linda vem em mim que eu já cheguei. Você é cachorrinha do Pipoca, rapaz. A companheirinha do Pipoca. É isso. Olha, gente. A Copa está chegando. E você aí já está preparado para curtir a Copa como ela merece. Você sabe que para tudo na vida ficar perfeito, a gente tem que dar um pouco de empenho, né? Então reúna os seus amigos. Reúna a galera com aquele churrasquinho maravilhoso para completar tudo o que está faltando aí na sua casa. Para você acompanhar os jogos da Copa nesses momentos aí que já antecedem a Copa. Você pode garantir tudo, né? E você sabe quem preparou tudo isso para você? Você sabe? Não? Pois eu digo. A TerraZou. A TerraZou é a goleada de ofertas TerraZou que chegou com tudo. A TerraZou tem um setor especial para você fazer. A maior oferta nesta Copa. Lá eles escalaram as ofertas mais incríveis para você economizar. No ataque, um timaço de preço baixo. No meio campo, os melhores produtos. E na defesa, tudo em 10 vezes sem juros. Sem juros nos cartões. Escuta só uma das várias ofertas incríveis que estão rolando por lá. Lá na TerraZou. Vamos botar as ofertas aqui que é para a gente dizer para você as ofertas maravilhosas da TerraZou. Os produtos maravilhosos para que você possa apreciar essa Copa do Mundo. Curtindo com a sua família, curtindo com quem você merece, tá? Até com seus amigos e com suas famílias para você curtir a Copa. Olha as ofertas aí, ó. Churrasqueira bafo esmaltada de R$ 159,99 por R$ 99,90. Copo térmico, para você curtir aí um chope no copo térmico, de R$ 147,99 por R$ 129,90. Churrasqueira pré-maldada mini vermelha de R$ 989,99 por R$ 899,90. Na loja, no site terraazul.com.br. Você pode aproveitar tudo porque só vai até o dia 20 agora de novembro, tá? Não perca tempo, vá logo à TerraZou e aproveite essa goleada de ofertas. Municípios em foco para a gente no ar aqui na tela do Bandeira 2. Olá, bom dia. Em Balsas, o Porto dos Caraíbas foi totalmente revitalizado, se tornando um novo espaço de convivência, lazer e atividades físicas no município. Estamos hoje entregando o Porto dos Caraíbas, reformado, revitalizado, modernizado, com área para prática desportiva, beach tênis, vôlei de praia, também com área de churrasqueira para a família balsense fazer o seu piquenique, o seu churrasco aos finais de semana. E a gente fez uma obra de recuperação, respeitando a natureza, preservando as árvores, integrando o rio com a natureza aqui em volta e apropriado para receber o cidadão balsense e os turistas que vêm para a nossa cidade. Prefeitura de Balsas continua a construção da cidade que queremos. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Olha a promoção que está dando o que falar, deu uma turbinada para ninguém botar defeito. Energia em dia, turbine sua chance. É o seguinte, se você que já paga a energia em dia, a sua conta de energia elétrica, você pode ganhar prêmios. Se você botar para pagar no Pix, se você pagar no Pix ou na fatura do débito automático, suas chances são turbinadas e fica bem mais fácil ser um dos ganhadores e levar um dos prêmios da promoção. São bônus mensais para a conta de energia, para a compra em supermercado, sorteios extras de bônus para a moto elétrica e no final um bônus de até 50 mil para encher um caminhão de prêmios, não é demais? Então você já sabe, pague a sua conta no Pix ou no débito automático e turbine as suas chances. Promoção Energia em Dia da Equatorial. Corra e cadastre-se no site Energia em Dia, equatorialenergia.com.br. Equatorial Energia, pelo futuro, todo dia. Olha, câmeras de segurança registram suspeito furtando um supermercado na Avenida Pequi, lá em São Mateus. Deixa eu ver a reportagem. E um estabelecimento comercial localizado no início da Avenida Pequi, que é um importante bairro aqui da cidade de São Mateus, ele foi alvo de um elemento. Olha só por onde ele entrou, pelo telhado. Uma altura imensa, de mais de 3 metros de altura, segundo as informações. Mas essa altura não dificultou a entrada deste elemento, não. Ele entrou pelo estabelecimento comercial, mas ao tocar o alarme, segundo as informações, ele, ó... Mas ele conseguiu levar ainda algo. Segundo detalhes ali do gerente deste comércio, este elemento conseguiu ainda levar um fardo de refrigerante nesta ação registrada em um estabelecimento comercial aqui na cidade de São Mateus. As imagens já estão com a polícia, que agora vai investigar mais esta ação de arrombamento e furto aqui na cidade de São Mateus. Levando as coisas ali na cara dura, né? Olha, se você está precisando comprar peças para o seu carro, vá hoje mesmo a Mega Auto Peças. Uma loja multimarcas com as mais variadas peças e com a qualidade que você procura, para dar aquela incrementada no seu carro. Às vezes você não está nem com o carro quebrado, né? Mas quer dar uma melhoria no seu carro, botar um acessório, você encontra na Mega Auto Peças. Agora, se por acaso o seu carro quebrou, quebrou, você precisa de uma peça para o seu carro, também você encontra na Mega Auto Peças, que parcela ainda em 10 vezes nos cartões e tem atendimento por delivery. Então não perca a oportunidade de conhecer e pegar a sua peça, a peça que você precisa, na Mega Auto Peças. Porque se você solicitar, eles entregam para você lá onde o seu carro está, na oficina que ele tiver, em qualquer região aqui de São Luís, tá bom? Então não perca tempo não, dê uma olhadinha, ó, Mega Auto Peças. Mega Auto Peças, uma loja multimarcas, com as mais variadas peças e com qualidade que você procura para o seu carro. E tudo isso com o melhor preço da cidade, em até 10 vezes no cartão de crédito. Trabalhamos com delivery. Entre em contato pelo telefone 3237 9714, WhatsApp 98 99200 2520. Mega Auto Peças, a loja dos preços baixos. Telefone 3237 9714, WhatsApp 99200 2520. Nesse WhatsApp, inclusive, é onde você pode solicitar o delivery para que a Mega Auto Peças entregue a peça lá na oficina que está o seu carro. Bom, né? Olha, quem mandou recado para a gente aqui, quem está mandando recado para a gente aqui, é o meu querido Bruno Alfredo, mandou recado. Bom dia, Júnior. Eu e minha esposa desejamos a você, a toda a família Bandeira 2, um final de semana abençoado. Muito bom, muito bom. Mandou foto aqui, assistindo a gente, acompanhando a gente aqui no Bandeira 2. Obrigado ao meu amigo, ao meu parceiro. Gente muito boa, sempre com a gente aqui, acompanhando o Bandeira 2. Também está aqui a Meiliane, aqui o Cacátia, o Arnaldo. O Arnaldo está aqui tomando um cafezinho e assistindo o Bandeira 2, ó. Também acompanhando o nosso programa ao vivo, o querido Arnaldo. Um abraço também para a Joana. A Joana sempre manda mensagens para a gente e eu quero agradecer muito, porque ela manda mensagens de incentivo, de fé, manda oração, sempre no começo das manhãs. Então, o meu agradecimento aqui, o meu abraço especial à nossa amiga Joana Darks Pereira, que sempre está sintonizando aqui a Difusora, sempre está com a gente aqui no Bandeira 2. E aí, a Meiliane, né, fez aqui uma montagem aqui comigo. Olha aí, rapaz, olha aí como é que ficou. Você está vendo aí? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho de todos. Olha, Circuito Difusora Mountain Bike Urbano, vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento, que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Dia e hora marcados já, 8 de dezembro, às 7 da manhã, a gente se encontra. Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Grupo Saga Star 1 e Combate. Participe que vai ser muito legal, a gente vai se encontrar por lá. Pipoquinha é o Bandeira 2 de hoje, acabou, acabou a semana, né? Sexta-feira, acabou a semana. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, com essa alegria, com essa disposição, com muita fé no coração, com muita perseverança. Muito obrigado pelo carinho da audiência, que você tenha o final de semana iluminado, recarregando as forças para a gente se encontrar segunda-feira cedinho, tá bom? Um beijo no coração e que Deus nos abençoe. Tchau, gente! Eu tentei, deixa ver a sua vida, vem de mim que eu já cheguei.